Fala galera, depois da última atualização da Mi Band 6, vocês sentiram alguma mudança na Mi Band 6 ou no aplicativo Mi Fit? Eu vou mostrar aqui um relato que algumas pessoas estão falando aqui, os inscritos do canal, que parece que houve uma mudança aí. Eu vou fazer testes com vocês aqui e mostrar o que que parece que mudou, não sabemos se é o bug ou alguma atualização, bora aí pro vídeo que tá bem legal. E que nem eu mencionei anteriormente aí, depois da última atualização, parece que a gente não viu nenhuma mudança no aplicativo Mi Fit, na Mi Band 6 teve atualização de firmware, até demorou pra fazer essa atualização aí, uma atualização demorada. Provavelmente parece ser alguma atualização de NFC ou da Alexa aí, da nova Mi Band que tá pra ser lançada aí, a Mi Band 6 com o NFC e a Alexa que vai vir com o microfone integrado. Tudo isso tem vídeo aqui no canal falando detalhadamente sobre isso, mas no caso, alguns inscritos aqui do canal passaram alguns relatos aí, parece que houve uma mudança. A gente não sabe se é um bug aí na troca das watchfaces pelo próprio aplicativo Mi Fit, vou mostrar aqui pra vocês. Eu testei, parece que mudou alguma coisa ou mudou há muito tempo, eu não percebi. Olha aqui, que engraçado. Vou abrir aqui o aplicativo Mi Fit e mostrar pra vocês. Deixa eu sincronizar aqui rapidinho, entra aqui em perfil, Mi Band 6 e aqui tem a loja. E olhem aqui, eu vou abrir aqui minha loja, em gestor. Aqui ele mostra minhas pulseiras locais, os ecrãs locais e as que estão na memória da Mi Band 6. E parece que é a memória da Mi Band 6 que mudou alguma coisa. Meu, olha que engraçado. Aqui ele mostra que tem 5 watchfaces gravadas na memória. E o mais engraçado. Vamos lá, ó. Tá vendo que tem essas aqui, essas 3 primeiras, não dá pra alterar elas, né? São watchfaces padrões. Essas duas últimas aqui são as da própria loja da Xiaomi. E olha que engraçado. Eu vou vir aqui em loja e vou sincronizar uma qualquer aqui com vocês. Vou clicar nessa aqui mesmo, colocar sincronizar face com relógio. E aí que tá estranho. Tá vendo aqui que tem só duas watchfaces que você pode substituir? Antigamente dava pra colocar até 3. E agora, ó, ele não deixa clicar na terceira, só deixa selecionar a segunda, ó, a primeira aqui. Tanto faz. E eu vou mudar aqui rapidinho com vocês, ó. Só pra gente fazer um teste. E eu vou mostrar aqui na Mi Band 6 pra vocês o que mudou também. Olha ali. Olhem aqui, galera. Sincronizou. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Só pra vocês verem. A watchface aqui sincronizou. Mas olha o que estranho aqui. Eu vou segurar aqui na tela pra gente poder trocar as watchfaces. E olha aqui. Ela tá em último lugar. Tem a em primeiro lugar, mas eu vou passando por aqui, ó. Tem aquela lá que tava mostrando pra vocês. E vai ter uma outra aqui que eu sincronizei há muito tempo. A gente pode até excluir ela por aqui, mas eu tenho medo de excluir e nunca mais dá pra colocar outra watchface. Olha aqui. Aí ele mostra aqui as padrões. Mas agora pelo aplicativo Mi Fit você só pode selecionar duas. Não dá pra selecionar essa terceira pra substituir e deixar na memória da Mi Band. É isso que parece que mudou. Não sei se é uma coisa que mudou nessa última atualização, mas foi mais de um inscrito aí que fez essa reclamação de mudança na Mi Band 6 da questão das watchfaces. Antigamente você conseguia colocar até três watchfaces na memória. Aqui na Mi Band 6 parece que agora tá dando só pra colocar duas watchfaces. E eu queria trazer isso aqui pra vocês. Eu sei que todo mundo ficou curioso aí de bugs ou outras coisas da Mi Band 6 que veio com essa última atualização de firmware. Mas parece que é isso que aconteceu, galera. Digam aí, na sua Mi Band 6 tá com esse problema também? Teve outros problemas? É muito importante você deixar aqui nos comentários pra todo mundo saber o que que tá acontecendo aí depois dessas últimas atualizações da Mi Band 6. Tá bom? E se você se interessar mais por esse assunto, te convido a se inscrever aqui no canal pra receber todas as dicas sobre Mi Band 6 e todos os tipos de smartwatches e smartbands eu trago aqui no canal. Tá bom, galera? Um abraço pra todo mundo. Valeu por ter assistido e foi!